Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E é também do clube, mansão do forró. Vem, clube, clube. Volta aqui no chiclete, vem o bob com certeza. Aumenta o som aí, menina, estoura essa coleta. E sente aí, sente a pressão do som bater. Vem morena, vem loira. Vem imaginando e chama a galera toda. É sucesso, é piseiro, vai tocar o mundo inteiro Nessa batida dança eu e dança tu Sente a pegada, é suingada Avisa aí, nessa balada Piseiro já chegou, trazendo o melhor porro do Brasil Minha banda já chegou, me toca o meu piseiro Joma que é sucesso Toma de Mauro Produções, Viz Francisco Canejo Produções Toma que nem chiclete, envolve com certeza Aumenta o som aí menino, estou nessa corneta E sente aí, sente a pressão do som bater Vem morena, e vem loira Vem imaginando e chama a galera toda É sucesso, é piseiro, vai tocar o mundo inteiro Nessa batida dança eu e dança tu Sente a pegada, é suingada Avisa aí, nessa balada Piseiro já chegou, trazendo o melhor porro do Brasil Oh, 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 meu banda já chegou Oh, 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 piseiro Já chegou, trazendo o melhor porro do Brasil Oh, 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 minha banda já chegou E tá com o meu piseiro Telefones do sucesso, zero operador, 86, 9, 9, 4, 6, 9, 7, 8, 4, 8 Se é piseiro, se é piseiro Vamos dar mais sucesso aí, vim Segura o piseiro, menino Vem balançar com a gente E quando a gente toca, ninguém fica parado Se é diferente, forro, quente, arrochado Contagio geral, onde passa é lotação Quem faz o povo dançar, esse é piseiro Quando a gente toca, ninguém fica parado Se é diferente, forro, quente, arrochado Contagio geral, onde passa é lotação Quem faz o povo dançar, é o misericórdia É o melhor da região Isso é forro do piseiro Forro do piseiro Isso é forro do piseiro Forro do piseiro Que faz o povo dançar Isso é forro do piseiro Forro do piseiro Que faz a mulherada Isso é forro do piseiro É o melhor do piseiro Que faz a mulherada Desce, desce, desce Isso é forro do piseiro E quando a gente toca, ninguém fica parado Se é diferente, forro, quente, arrochado Contagio geral, onde passa é lotação Quem faz o povo dançar, é o piseiro Quando a gente toca, ninguém fica parado Isso é diferente, forro, quente, arrochado Contagio geral, onde passa é lotação Quem faz o povo dançar, é o piseiro É o melhor da região Isso é forro do piseiro Forro do piseiro Que faz a mulherada Descer, anda no chão Isso é forro do piseiro Forro do piseiro Que faz o povo dançar Desce Isso é forro do piseiro Isso é forro do piseiro Que faz o povo dançar Isso é forró do piseiro, isso é forró do piseiro Que faz a mulherada descer, descer Isso é forró do piseiro, isso é forró do piseiro Que faz a mulherada descer, descer Isso é forró do piseiro, isso é forró do piseiro Que faz a mulherada descer, descer Isso é forró do piseiro, isso é forró do piseiro Que faz a mulherada descer até no chão Isso é forró do piseiro, isso é forró do piseiro Que faz a mulherada descer, descer Segundo piseiro A pancada de geral do piseiro Mas quando tem um palco, minha cellfana vai tocar E a galera nunca para de dançar E esse é forró do Pizeiro Mas quando eu boto, minha cellfana vai tocar E a galera nunca para de dançar E o Pizeiro que veio do Maranhão Alô Jesus, curtindo o forró do Pizeiro Bora balançar É Pizeiro que veio do Maranhão Chama do Pizeiro Olha se liga aí menina, essa aqui é pra você Quero ver tu requebrar E fazer geral mexer Vai descendo até embaixo Esse som tu vai gostar Da dancinha envolvente Vem te ver que eu vou te ensinar Chama aí 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 Fui convidado ontem Da festa no interior Chegando logo cedo O povo se admirou Fui convidado ontem Da festa no interior Chegando logo cedo O povo se admirou Ei, chegou o vergon de forró Ei, chegou o negócio agoniou Eu disse, ei, chegou o vergon de forró Ei, chegou o negócio agoniou Eu disse, ei, chegou o vergon de forró Ei, chegou o negócio agoniou Eu disse, ei, chegou o vergon de forró Ei, chegou o negócio agoniou Foi convidado ontem, pra festa no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Foi convidado ontem, pra festa no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Ei! Chegou o vergon de porró Ei! Chegou o negócio acunhou Eu disse, ei! Chegou o vergon de porró Ei! Chegou o negócio acunhou Eu disse, ei! Chegou o vergon de porró Ei! Chegou o negócio acunhou Eu disse, ei! Chegou o vergon de porró Ei! Chegou o negócio acunhou Tchau, tchau. Eu vou te mostrar essa nova dança Que a patricinha chega e balança Essa eslovinha muito sensual Ela chega no chão, agachou e grau Eu vou te mostrar essa nova dança Que a patricinha chega e balança Essa eslovinha muito sensual Ela chega no chão, agachou e grau Agachou e grau Agachou e grau Eu vou te mostrar essa nova dança Que a patricinha chega e balança Essa eslovinha muito sensual Ela chega no chão, agachou o recral Eu vou te mostrar essa nova dança Que a patricinha chega e balança Essa eslovinha muito sensual Ela chega no chão, agachou o recral Agachou o recral Agachou o recral Olha o parceiro Pedro do Bovado Cruz Dome de ótica São Francisco Bora sucesso, bora dançar Isso é forró do piseio Bora minha banda, bora minha banda Bora balançar, menino A fuleirinha quando chega numa festa Chama sua atenção, pega logo uma latinha E fica embolando e bota o dedo na boquinha Ela não foi nem vergonha, ela é a fuleirinha A fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer mancha pra beijar sua boquinha A fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer mancha pra tirar sua calcinha Eu disse, vem fuleirinha Vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero beijar sua boquinha Vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero tirar sua calcinha A fuleirinha vai em cima, vem fuleirinha Quando chega numa festa Quando chega numa festa, chama sua atenção Pega logo uma latinha E fica embolando e bota o dedo na boquinha Ela não foi nem vergonha, ela é a fuleirinha A fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer mancha, ela beija sua boquinha A fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer mancha, ela beija sua boquinha Eu disse, vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero tirar sua calcinha Vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero beijar sua boquinha Vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero beijar sua boquinha Vem fuleirinha, vem fuleirinha Pois eu também quero tirar sua calcinha Já não fizemos Essa é a minha pegada original do forró Olha o sucesso Rola Almeida Produções Eu tô invocado com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desutilizando, subutilizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão, se bater de pé de fazia o jogão Tô invocado com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão, se bater de pé de fazia o jogão Desço de Lisão, subo de Lisão, pra te provocar eu faço tudo te olhando Esse é o forró do Guiseiro Alô Jesus, roda a balança Bora balançar que esse é porró do piseiro, pai Fui borró no interior, mas na carro não entra Fui borró no interior, mas na carro não entra O carro atolou e eu fiquei fute de jumenta Fute de jumenta, fute de jumenta O carro atolou e eu fiquei fute de jumenta Fute de jumenta, fute de jumenta O carro atolou e eu fiquei fute de jumenta Fui de jumenta, fui de jumenta, o carro atolou e eu fiquei, fui de jumenta Fui um forró no interior, mas lá carro não entra Fui um forró no interior, mas lá carro não entra Fui de jumenta, fui de jumenta Fui de jumenta, fui de jumenta O carro atolou e eu fiquei, fui de jumenta Esse é o forró no pisei Fui de jumenta, fui de jumenta E começa a se grosar, quando ela chega no forró E começa a dançar, pega o primeiro cara E começa a se grosar, grosar Oh, grosar, 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 grosar E começa a se grosar, quando ela chega no forró E começa a dançar, pega o primeiro cara E começa a se grosar Oh, grosar, 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 grosar E a galera do banalzinho, marcando em casa Aquele abraço Meu parceiro é de fã Quando ela chega no forró E começa a dançar, pega o primeiro cara E começa a se grosar, quando ela chega no forró E começa a dançar, pega o primeiro cara E começa a se grosa, oh grosa, oh grosa, 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 sem parar Forró só presta sim Quero ver os morrozeiros dançando sem parar Quando essa banda toca, todo mundo quer dançar Quando o patriarca toca, a galera vai dançar Forró só presta sim Sem ter hora boba na forró, só presta sim O chameiro dança por Natal de Aglaria Forró só presta sim Sem ter hora boba na forró, só presta sim O chameiro! Vem! 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 E não tem hora pra parar Puxa o pole, Adriano Quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro Eu venho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Puxa o pole, Adriano Vai até o sol raiar 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 Seja o sucesso Vai até o sol raiar Vai até o sol raiar Vai até o sol raiar E vai até o sol raiar Agora vem balançar com a gente Bim, bum, bum, bum Bora sucesso, bora balançar, menino Se forró do piseiro, eu vivo Fim de semana chegou Era tudo que eu queria Hoje é dia Tipo daria Já perdi ver o som Você mudou se mexia Hoje é dia Tipo daria A galera tá doida dançando Empurrando, seguindo, enrolando Hoje eu leio Dependendo de novo Termina acabando, mandando de novo Hoje eu leio Tem beijo rodando A galera filmando e gostando Esfilando, pedindo perdão Mas só dá pra ouvir o som do paredão Tá tudo, tá tudo O gravo batendo em nós todos Vai bem com as minas chapadas e rolando Bum, bum Tá tudo, tá tudo O gravo batendo em nós todos Vai bem com as minas chapadas e jogando Bum, 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 chão Bum, 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 chão Bum, 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 bum Bum, 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 jum, bum, 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 bum As minas chapadas e jogando Olha o balanção Olha a minha balanção comigo Olha a minha balanção do corró Arrocha aí Fim de semana chegou Era tudo que eu queria Hoje é dia Tipo daria Já revisei o som Botei no danço e mexia Hoje é dia, hoje é dia de porcaria A galera tá doida no santo, empurrando, chegando, rolando Hoje o levo é pinta de louco, que é mina, cavalo, roubando de dor Hoje o mesmo é bebê de rolando, a galera filmando, gostando Desculando, pedindo perdão, mas só dá pra ouvir o chão do maridão Tá tudo, tá tudo, curando, batendo, nós todos vai bem com as minas chapadas jogando Tá tudo, tá tudo, curando, batendo, nós todos vai bem com as minas chapadas jogando As minas chapadas jogando Só o balanço, aê Bora, Fernando, gravações É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Esse é o palmo do piseu Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre E sou eu que tô tirando o seu estresse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote 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 Eu vou contar uma história E você vem se amarrar Vem dançar Vem pra cá É uma história de uma serpente Ela volta é pra picar Vem dançar Vem dançar A cobrada A cobra Ela vai te picar Ela vai te picar Ela vai te picar Eu vou contar uma história e você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente e ela bota é pra ficar Vem dançar, vem dançar Eu vou contar uma história e você vai se amarrar Vem dançar, vem pra cá É uma história de uma serpente e ela bota é pra ficar Vem dançar, vem pra cá Cuida com essa cobra, cuida com essa cobra Ela vai te morder A cobra, 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 cobra ela vai te ficar Cobra, 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 cobra ela vai te ficar Cobra, 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 ela vai te picar Cobra, 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 ela vai te picar E esse é o Corrado Pizê e a Adriana Nascida Fazendo tudo, eu vi o asso pra galera com a gente Cobra, 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 ela vai te picar Cobra, 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 ela vai te picar Cobra, 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 ela vai te picar Cobra, 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 cobra Ela vai te picar O porró já começou, animando a multidão O porró do piseiro é a nova revelação O piseiro é diferente, a pegada é envolvente Não tem comparação, esse é o melhor do piseirão O nome já pegou, não tem como parar O nome já pegou, não tem como parar O porró já começou, animando a multidão O porró do piseiro é a nova revelação O piseiro é diferente, a pegada é envolvente Não tem comparação, é o melhor do piseirão O nome já pegou, não tem como parar O nome já pegou, não tem como parar O porró do piseiro é o melhor do piseiro O porró do piseiro é o melhor do piseiro O porró do piseiro é o melhor do piseiro Não tem como parar O porró do piseiro é o melhor do piseiro Jumai Cacuzero Para ter mais sucesso Bora, bala, sabe de mim? Vem, vem